Noite de Halloween, mesmo assim, a cidade trabalha e as travestis saem para trabalhar. Naquela noite, as travestis saem sempre para trabalhar. Se ouvir de longe a sua voz e seus passos de volta, eram quatro travestis, uma francesa, uma italiana. Uma travestis americana. I'm beautiful, I'm beautiful, I'm beautiful, Timmy. E a parte de a vestir, recente chegada do Recife. E assim, elas começaram a caminhar na calçada. O barulho dos saltos era alto, os peitos chapalhando, jogando o cabelo para o lado e para o ovo. E aí, os clientes começavam a amassar. Alguns clientes conversavam com as travestis. Falou. Falou. Ela ia até a janela e o cliente logo perguntava Quanto você tem de pau? Mas, mesmo assim, nenhuma das travestis se arrumou nenhum. Só se passavam mais e mais carros. Passavam ambulâncias. Bombeiro. Carro da polícia. Aaaaaaaaah! Eu saí pra rua! Passavam carros do lixo. E aí, menino? Carro do lixo. E aí, menino? A gente abriu os garim. Bombeiro. Não tinha ouvido nenhum cliente naquela noite, resolveram então adentrar no bosque que havia ali perto Adentrando o bosque, o barulho de bosque O que que é isso? Elas são carolhos natos As quatro travestis se perderam no bosque Enquanto isso, o barulho das coluchas Os pitacilvos As rodovias Os canários É só o mesmo pássaro Você sabe assim isso? E o assustador pássaro preto noturno E aí? Eu tô bonita! Olha o peixão! Logo as travestis se perderam E foi aqui então, 303 Que começa a nossa história de rádio O Massacre das Travestis Repetindo O Massacre das Travestis Olha a chapa! Mais um barulho de 163 Muitas tem outras Hããããããão das Matos Ela não tá passando mal, ela só tá rindo A Lúcia se aproximou e lhe ofereceu uma coisa Minha carne, minha linda, chove Eu quero te dar uma maçã que eu mesma preparei A bruxa travesti logo respondeu Eu prefiro a Adória Devota, a bruxa criou uma maçã no cu da travesti Ah, toma isso aqui, saciola da boca Mas o maluco da maçã A travesti encarada caiu morta na floresta Ah, toma isso aqui No outro lado da selva, a travesti policia caminhava Quando eu ouvi um muivo O muivo Era um doce O muivo Espere os velhos da noite Que bom, não digo que você nunca é o salão de terra Não, não sei O muivo O muivo O muivo O muivo O muivo Eu sabia que seu dia ia fazer a Mãe A Mãe O muivo O muivo Tava comendo Ah, nem me fala Mas quero um dobro na minha neta Tava comendo Ah, então, é uma delícia Ele tá me comendo 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 Ai que uó Começou a mastigar O barulho da mastigação Era forte Mastigava Os ossos Os braços Daí tá com os meninos Os meninos Os meninos E a lei então morreu Através de princesas Ah Enquanto isso A travesti americana Andava do outro lado da parede Cê Belíssimo Americana Ah, tá É beautiful É beautiful É beautiful É Logo sobre sua cabeça Passou um farbalhar de morseco Qualquer homestero vai ter louco E após o que eu fiz Astecer A fechar do queixo É Ali Aquele que vem daqui Eu não sei Aquele que vem daqui Aquele que vem daqui Aquele que vem daqui Livrar a ordem Que dá que ser um trivestre Tomara que ser o ocidental Esse aqui já tá dentro de dois pulmões. É, o vampiro... O vampiro... Ela me perguntava se o vampiro não ia chamar o seu pescoço. Não! Eu não como o mundo lá atrás. De mágoa e assustada, a travesti americana, morreu ali mesmo. Que briga, essa coisa que você falou. Ela ia cair! Vai de barulho na cabeça, ela tá tendo um chão. Ah, tá! Sozinho na floresta, a travesti americana começou a abrir um dia a vencer. O sol refletia na sua cabeça em vez. Fazendo quase um eclipse. A sua cara... O som era redondo no chão e ela caminhava. Ela caminhava voltando pra casa, tentando uma linda canção. Agora esta caminhava? Nenhuma cravesti fora trabalhar. Forão pra avenida pra aturar. Passava da alegão e... Nenhuma cravesti voltou de lá. Obrigado.